A cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, foi palco de mais uma etapa da Stock Car, a terceira de uma série de 12 etapas na temporada. O maior complexo automobilístico da América Latina recebeu no último final de semana o Campeonato Brasileiro da Stock Car. E apesar das características do circuito, a pilotada deu show nas ultrapassagens. O que é o mais difícil é que a pista é muito curta, são muitas curvas, então você não tem descanso o tempo todo, a exigência do pneu traseiro é muito alta, então a gente chega ao limite mesmo da corrida, são quase 80, 90 voltas e o tempo todo forte, então o freio, o desgaste de pneu, tudo isso é muito alto. A dificuldade é exatamente essa, tem pouca reta, tem pouca área que resfria o carro, e aí acaba fazendo com que os freios fiquem bem difíceis de trabalhar, motor, enfim. Mas essa pista aqui é uma pista legal, é uma pista bem técnica e a gente se diverte bastante guiando aqui. Na classificação, o Thiago Camilo fez a pole e não teve dificuldades para manter a ponta durante toda a corrida e comemorou com energia a primeira vitória na temporada. Com a inversão do grid para a segunda bateria, Felipe Fraga partiu da posição de honra e fez bela disputa com o Gabriel Casagrande, mas soube suportar a pressão e voltou a vencer na Stockard. Foi muito bom, eu brinquei antes que só um milagre para ganhar a corrida, mas deu tudo certo na nossa corrida hoje. A gente não tinha um carro tão bom quanto os caras rápidos, mas deu tudo certo. Eu andei bem, a equipe fez um belo prestop, estratégia boa de combustível, então agora é trabalhar, a gente tem que trabalhar muito, a gente está um passo atrás dos caras mais rápidos, Daniel Serra, Kaká, Marcos, Thiago Camilo, Então a gente tem que trabalhar bastante se a gente quer brigar por esse campeonato, a gente está um pouco longe, mas vamos trabalhar e se Deus quiser, Santa Cruz a gente vai estar na briga de novo. A próxima etapa será no Autódromo de Santa Cruz do Sul em 21 de maio. Até lá! Autódromo de Santa Cruz